Essa aqui é a Gourmeteria. Tem muitos ambientes que valorizam o nosso gosto pelo gourmet. Esse aqui é um dos espaços. Você cozinha bem, Renata? Não, eu não. Mas fez um espaço para alguém que gosta de cozinhar. Na verdade, é uma cultura matogrossense. O cuiabano, na verdade, gosta de receber amigos em casa. É diferente do paulistano, que tem aquela opção de bares e restaurantes. Não que a gente não tenha, mas a cultura é de receber pessoas em casa. Então, eu fiz para um jovem casal, que é apreciador de boa mesa, que é apreciador de bons vinhos e que gosta de ter aquele burburinho dentro de casa. Que é saudável, não é? Receber amigos, não é? Receber os amigos, compartilhar bons momentos. Domingo de família, não é? A gente tem muito isso na minha família. A família árabe, libanesa, grande, italiana, tem tudo isso. Boa comida e boas conversas. Muita briga também, no meio, é assim. Agora, esse aqui é o coração da gourmetteria. Nós estamos no coração da gourmetteria. Você escolheu o branco, um superbranco. Então, na verdade, eu comecei pelo puxador bronze. Foi uma coisa que eu me encantei muito. E a linha da Kitchens, que eu escolhi, foi essa. Então, a linha da Kitchens só tinha branca ou um tom meio azulado. Então, eu achei que o tom azulado ia dar um impacto muito grande. E eu gosto do branco. Eu gosto daquela coisa clean. E o bronze, ele quebra um pouco isso. Aí eu entrei com as pastilhas bronze para também encher isso, continuar no tom do bronze. O bronze acaba sendo um marrom, só que ele dá uma aquecida no espaço. Com esse brilho. Então, as pessoas sempre perguntam, por onde será que ele começou o projeto? A Renata começou pelo puxador, que é esse puxador aqui. E aí, a partir desse puxador, depois a escolha do branco, o puxador fica bem valorizado, porque destaca no branco. E aí a gente tem nas bancadas Corian. Isso, o Corian branco. As louças da Deca, que também tem na linha Cobre, que são lindas. Essa torneira está maravilhosa. E a gente tem o que? É um porcelanato na parede? É, um porcelanato. É o mesmo do piso. Eu subi, até porque ele lembra o mármore. E continua nessa ambientação do clean. Dentro dos armários. E no fundo das prateleiras, vocês vão ver que ele está forrado de madeira. Também dá uma aquecida. É uma tendência também de você não cair só no branco. Você ter esse tom do amadeirado, da madeira. É, compõe, faz um balanço. Que é o mesmo que está no forro? Ah! Bom, aqui a gente tinha o seguinte. Esse espaço, você sabe que Casa Cor Mato Grosso acontece dentro do Shopping Várzea Grande, do ladinho do aeroporto. E quase todos os ambientes têm pé direito muito alto. São amplos e têm pé direito muito alto. Aqui tinha uma exceção, porque as vigas estavam aqui nesse espaço. E tinha muitas exceções. Inclusive, esse pilar bronze já existia. Tem uma tubulação muito grande do shopping. E quando eu recebi esse ambiente, eu falava, mas não dá para diminuir? Sabe, aquela coisa, quebrar um pouco não dava. E as vigas também. As vigas eu teria que rebaixar muito o forro, além de eu rebaixar também por causa da iluminação. Então, eu aproveitei a altura da viga, que é os 35 centímetros, e subi. E revestiu com a mesma madeira que está ali. Isso, tem duas vigas reais, verdadeiras, e as outras eu fiz falsas para continuar o desenho. Sim, para fazer o mesmo movimento. E iluminou com a fita de LED. A fita de LED deu um charme, porque é uma iluminação indireta. É muito sutil, cria esse ambiente mais quente, mais prazeroso de se sentar. É iluminação suficiente que você precisa ter em um living, por exemplo. Até porque é um living que é agregado ao seu gourmet. Que tem também a adega. Então, tudo está casando, está fazendo esse conversation. É muito legal, muito bacana. E aqui seria o espaço, que as pessoas batem um papo, conversam, ficam esperando sair um petisco da gourmetteria. Seria o living da gourmetteria. Olha aqui, novamente, o xadrez sendo utilizado por uma decoração. Ali são o quê? Bolinhas de golfe? Não, aquelas bolinhas ali. Não, são bolinhas decorativas mesmo, com, como se fala, alfabeto. Não, eu te pergunto, porque a gente acabou de voltar da Maison e Objet, TV Casa Cor Esteve, em Paris, para a Maison e Objet. E uma das tendências é o House of Games, que é trazer as peças de jogos para decoração. Ela está aparecendo muito, segundo o Vincent Gregoire, do Escritório de Tendências, da Nelly Rodi. Quem quiser ver o programa, está no nosso canal, Casa Cor Underline, oficial, no YouTube. Bom, continuamos para cá. Você colocou um espelho ali, que amplia um pouco o espaço também. E o espelho também dá aquele requinte, e também dá um aconchego, porque você consegue visualizar o uso do revestimento. Aqui no espelho, principalmente, você vê todo o charme da viga iluminada. E ali no fundo, o que você usou? Eu usei um tijolinho aparente, bem bacana também. Atrás, eu coloquei a margamassa branca, para eu não ter que esconder as imperfeições dele. Então, ele está bem rústico mesmo. Ele não tem a espessura de um tijolo, ele é mais fininho. Não, ele tem uma espessura de dois centímetros. É muito fininho. É leve, é fácil de colocar. A cor dele é bonita. E aí, continuamos para o lado de cá, onde os amigos desse casal se servem. Fica aqui batendo um papo enquanto alguém cozinha. Você pode ver, inclusive, só tem três cadeiras. A gente não precisa, né? Aquela coisa de encher muito. Então, é aquela velha história. Menos é mais, né? Mas tudo está complementando o ambiente. Tem muitas peças de design que dão esse charme, que acaba tendo uma história, porque cada um é um design. Os designs são brasileiros. Eu acho que vale a pena a gente valorizar isso na nossa cultura. É legal que ela colocou do lado de cá a adega climatizada. Deixou ela mais para cá. Então, o espaço do vinho com uma cuba também de apoio ali. Nossa, essa cuba da adega é um sonho, né? E você conseguiu encontrar um papel de parede que também é meio bronze? O papel de parede é uma trama. Se a gente chegar bem perto, ele é uma trama marrom. Então, ele é... Não, eu queria que desse essa continuidade do uso do tijolinho, que é rústico, e entrasse com a trama do papel de parede. Legal. Muito bacana. E como aqui também é a circulação de casacor, então, tem essa área livre para que os visitantes... Para que os visitantes... 94 metros quadrados, muito bem estudado, né? É. É um belo... É um tamanho bom para você fazer a sua criação, né? O seu diferencial, mostrar a qualidade dos móveis que você escolheu, dos designs, dos acessórios, dos revestimentos. É isso. Muito bacana. Você tem um Instagram para as pessoas seguirem o seu trabalho? Tenho. É arquiteta__renatagiglio. Então, arquiteta__renatagiglio. Para quem não sabe, a Renata é filha dos diretores de casacor. Eles que te influenciaram a fazer arquitetura? Na verdade, é a minha mãe, né? Porque ela também é arquiteta. Então, assim, é aquela coisa. Eu quero ser igual a mamãe, né? E você sabe que, no começo, quando eu entrei na faculdade mesmo, eu falei, não, não quero mais ser arquiteta. Porque começou a ficar muito difícil. Era diferente... Eu acompanhava muito a minha mãe na obra, mas se acompanhava com aquele olhar de filha, né? E depois você assumiu uma responsabilidade de cuidar de uma obra, de ter o seu cliente esperando o seu projeto, a sua ideia, o seu diferencial. Isso é uma pressão, é uma responsabilidade, porque você tem que ser... Você tem que criar coisas diferentes. Você tem que ser diferente dos outros. Mas hoje eu sou apaixonada. Fiz belas artes em São Paulo. E hoje eu estou aqui, caminhando. Caminhando. Muito bacana. Então, olha, arquiteta, underline, Renata Giglio, para seguir a Renata no Instagram. E as fotos da Casa Cor, tem aquelas fotos bem de detalhes, até porque eu sempre fotografo o diferencial da mesinha, do puxador, dos acessórios, dos designs de Jader Almeida, Daniela Ferro, que estão aqui dentro. Então, sempre os detalhezinhos. E até porque, a partir de um detalhe, pode surgir um projeto inteiro. É o caso desse, que nasce no puxador. É verdade, apaixonada. Muito bacana. Apaixonada pelo projeto em si. Muito legal, muito bacana. A gente continua hoje só mostrando Casa Cor Mato Grosso, no TV Casa Cor ao vivo.